Agora se eu ligar nesse tiozinho do lado esquerdo do vídeo, olhem o desespero dele, reparem bem, kkkk. Kkkk, já tá histérico assim sem cafeína no cérebro, imagina então com cafeína, galera como vocês podem ver o detalhe colado na pilastra lá atrás, já avisando que não tem café, kkkk. Quero café, quero café, quero café, é, só desgraça, eu quero dormir porra, isso ai dia, porra. Valeu, vou ficando por aqui, se gostou deixa o dedinho ai no curtir, quem não gostou? Foda-se! Vamos agora a segunda parte da nossa reportagem sobre cafés especiais. É, é, quero um café, é, quero um café, quero um café, quero um café, caralho. Caralho 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 Car Esculpe, eu quero um café Quero um café! Quero um café! Desculpe! Quero um café! Quero um café! Quero um café! Porcaria! Desculpe! Merda nenhuma! Desculpe! 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 Desculpe, desculpe! Quero um café! Quero um café! Desculpe! Quero um café! Desculpe! Merda nenhuma! E galera Acabou o vídeo E esse foi o fim do vídeo Aqui Todos Viram aquele negócio lá, não foi, pessoal? Aqui foi, né? Deixa o link aí Se inscreva no meu canal Deixa tudo aí, tá? Se inscreve aí no meu canal Você já sabe, né? Meu nome aí, Cariago Você sabe, né? Se inscreve lá no meu canal, deixa o link lá Valeu e fui Tchau, hein? Tchau